Olá! Bem-vindo ao meu canal Cantinho 72. Por favor subscreva e ajude-o a crescer. Este vídeo é sobre o Mercedes SLK, 1800 compressor, a gasolina. Portanto, o carro dá a varia, sinaliza a varia do motor, aquela lampe da chapa, cor laranja, e trabalha em 3 cilindros. Após fazer diagnóstico com o programa DELFID, a falha de ignição de 3, para não gastar logo dinheiro, dou como conselho, troquei a bobina e a vela para o centro 2, a varia manteve-se, medi a cabelagem da bobina e está boa, então decidi trocar o injetor 2 por 3, e a varia de falha de ignição passou para o injetor para o 2. Portanto, a varia é o injetor. Podem ver a seguir os diagnósticos e a troca do injetor e pode-se ver mesmo o injetor em falha. Mercedes SLK 171 1800 compressor a trabalhar de abrir motor engaja, trabalha em 3 cilindros. Carro a trabalhar 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 em 3 cilindros, Retirar o tubo de admissão de ar Retirar uma chave torta TE25 a caixa de filtro Retirar a tampa do filtro e depois a caixa Retirar a tampa do filtro, o filtro de ar Retirar o filtro de ar Desligar a ficha do medidor, ficha elétrica do medidor de massa de ar Desligar esta ficha também Com uma chave torta-se T25 Desapertar o medidor de massa de ar e tirá-lo Tenho aqui dois parafusos chatos Aqui recuperar-se Desapertar Cuidado que este parafuso se deixa a cair É muito chato Porque o motor tem uma tampa Pode ter que tirar as vendagens do motor Para vermos qual parafuso Retirar o medidor de massa de ar Já vos mostro a abraçadeira chata que ele tem A abraçadeira chata que leva leva aqui Já vos mostro A abraçadeira chata que leva é aqui E depois mostro-vos A caixa do filtro também tem dois parafusos a fixá-la Tem que ter também chaves torta-se fêmea Parafusos machos Neste caso as chaves E10 Ou seja A Mercedes utiliza muito chaves torta-se fêmea e macho O meio inteiro é um conjunto inteiro Desapertar a caixa do filtro lá Que ela também tem a centralina presa aqui Não precisa desviá-la Não precisa desviá-la A centralina está presa aqui Não vale a pena estar a tirar Pode-se desviá-la Desapertar com as chaves T25 também torque O parafuso de fixação Os dois parafusos de fixação De cabelagem elétrica Para dar acesso aos injetores Ou seja Vamos ter que desviar um bocadinho a cabelagem elétrica Vamos tirar a regra dos injetores Vamos tirar a regra dos injetores Vamos tirar aqui esta tampinha da válvula Tirar a pressão da gasolina Alguma pressão que tenha Desapertar a mangueira E vai desapertar a mangueira A gasolina que está aqui Uma pancadinha que ajuda Tirar a mangueira Gasolina Pegar as caixas dos injetores Aqui uma patilha Carregar Estou a 2 8 Estou a 1 Este é mais difícil Estou a 2 Estou a 4 Esta é 1 Estou a 4 Estou a 4 Em 4 Vamos apertar a regra dos injetores Depois, uma chave é 10, fêmea, e depois temos a régua, a Mercedes não é partes para fusão torques, ou macho ou fêmea, mas é tudo torques, mas também é mais difícil Outro ponto, muito cuidado, para não deixar cair lá dentro, se não, Agora vamos retirar a régua dos injetores, eu tenho uma ficha metida do 3, mas eu desviando aqui mais para cima, já consigo retirar a minha ficha. E aí 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 Se repararmos bem A taca e a gasolina O injetor 1 Para o injetor 2 Nota-se uma diferença porque vou ver se consigo focar melhor o injetor 2 que estava na posição 3 estava a fazer a ignição agora está na posição 2 e ele vê-se, eu acho que está focado ele vê-se que está mais branquinho e pronto ficou preso deixou de passar ali gasolina portanto vimos aqui o 1 está mais escuro o 2 está muito mais branco o 3 está igualmente escuro e o 4 está igualmente escuro portanto o injetor 2 está aqui a avaria está preso e não funciona e o carro engasga trabalha em 3 cilindros e dá a avaria de motor portanto agora vou trocar os injetores e os horrinhos e depois o processo de montagem inverso geralmente é mais difícil mas é igual a desmontagem vou só mostrar o injetor novo uma marca boa aqui o injetor novo injetor novo o kit de horrinhos para cima e para baixo também é de uma marca boa o aerolíngue portanto é o aerolíngue que é horrinhos para cima e para baixo eu vou só desmontar o injetor para vocês verem eu vou só retirar o injetor para vocês verem então neste caso vou trocar os horrinhos todos escandei a trocar o injetor 2 o 1 e vou trocar os horrinhos inferiores e os superiores eles são diferentes o injetor é muito simples tem aqui uma chapinha de proteção vou retirar esta chapinha já saiu a chapinha de proteção e depois é só puxar o injetor para cima agora até saiu tem o horrinho superior e o inferior eu vou trocar de todos porque andem a mexer no 2 ou 3 vou meter os horrinhos todos de novo agora aqui o injetor som promenor aquela rasga ali tem que estar saliente porque a chapa tem posição entra aqui por e a chapa é que vai fixar naquela rasga acho que foi percepido ele tem que torcer mais e agora é que está está vendo ou seja a chapa entra no rasgo para fixar o injetor agora vou trocar os horrinhos todos dos outros porque andem a mexer o processo disto em berço e eu depois posso começar o carro a trabalhar mas a avaria não há dúvidas que era esta como podem ver os horrinhos são diferentes o do lado esquerdo é o de cima e o do lado direito é o de baixo portanto o de cima é este a referência é esta Erlingen mas está facilmente e o de baixo é este Erlingen está aqui com as referências para quem quiser mais uma vez aqui a diferença entre os injetores acho que é bem evidente é o injetor do lado do meu lado este aqui é o que está a falhar e os outros estavam assim todos amarelos para estar a gasolina e este aqui está encravado na posição da variova aqui acho que se nota perfeitamente a anomalia do injetor os outros todos são amarelados e este aqui está esbranquiçado acho que se nota bem aqui a tal abracadeira chata que vos falei é esta que é a lei de fixação do tubo de ar onde tem o mediador de massa de ar esta abracadeira chata de um dia tem que se apertar e meter lá assim leitura leitura de avarias com o programa DELF que está com a consola vamos agora ler com o programa DELF portanto neste caso já troquei a bobine para não gastar dinheiro desnecessariamente a bobine 3 e a bela 3 com a 2 e a avaria mantém-se a avaria neste caso é vamos ver e este é o SLK porque ela é 2004 exatamente a gasolina e é o motor 261 940 então vamos ver qual é a avaria que ele tem tenho que ligar as chaves comunicação com o programa comunicação estabelecida vamos ver qual é a avaria comunicação estabelecida vamos ver qual é a avaria aqui são apagadas aqui são apagadas as avarias que vão apagar quando o injetor para a posição 2 aí está a avaria é um injetor portanto não é bobine não é ignição é injeção é o injetor que está com a avaria é o mesmo é é é é é é Tchau, tchau.